Oi pessoal tudo bem com vocês hoje vai rolar um bolinho de cenoura com coco aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa receita ela é perfeita gente o bolo fica super fofinho fica uma delícia tá não fica aquele bolo embatumado sabe então pega essa receita aí para você fazer também na sua casa para essa receita a gente vai precisar de três ovos que eu vou colocar aqui no liquidificador vou colocar também meio copo de óleo com três colheres de sopa de manteiga ou a margarina tá pessoal 3 cenouras média que eu já descasquei e dei uma picadinha nela para facilitar aqui na hora de bater tá vamos bater aqui junto também um copo e meio de açúcar a medida do meu copo é de 200 ml está aqui eu tenho também dois copos de farinha de trigo 100 gramas de coco ralado e o nosso fermento para bolo tá então agora aqui a gente vai bater tudo bem batidinho tudo bem batidinho eu gosto de misturar a farinha aqui no tudo bom tá gente mas se vocês preferirem bater junto aqui no liquidificador fica muito a gosto de vocês tá eu gosto sempre de misturar aqui na mão a farinha agora a gente vai colocar a farinha de trigo e o pacotinho de coco ralado se você nunca fez o bolo de só com coco um então faz viu faz que vocês vão amar fica uma delícia eu já coloquei o meu forno para pré aquecer e também já untei e enfarinhei aqui a minha forma tá bom o forno 180 graus agora aqui a gente vai colocar o nosso fermento uma colher de sopa e para quem não sabe a tampinha aqui né a própria tampinha aqui do do fermento já é a medida agora aqui é só misturar bem misturadinho o fermento na massa olha só que massa bonita vamos passar aqui para a forma e agora então pessoal a gente vai levar no forno e assim que ele já tiver assadinho eu volto aqui no forno de sopa eu vou fazer aqui com vocês e agora então enquanto o nosso bolo vai assando eu vou fazer aqui uma ganache de chocolate tá pessoal então aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite que eu coloquei no microondas por dois minutos na potência média tá então já derreteu meu chocolate agora aqui eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite essa ganache é super facinha de fazer e fica muito gostosa em cima do bolo de cenoura né gente agora aqui é só misturar bem misturadinho e já tá pronto que delícia né bom então agora assim que o bolo já tiver assadinho eu volto para a gente dar sequência aqui na nossa receita bom pessoal e o bolo então já assou e faz aqui uma meia hora que eu deixei ele aqui ó no balcão da minha piê para dar aquela esfriadinha tá então ele ficou assando no forno por 45 minutos a 180 graus tá então ficou assim olha só vou mostrar pra vocês como esse bolo fica fofinho gente olha olha esse bolo fica super fofinho esse furinho aqui ó eu coloquei o palitinho para ver se já estava assado por dentro né ó é perfeita essa receita gente de bolo de cenoura com o coco se vocês preferirem fazer sem o coco também pode tá é só retirar o coco que dá super certo também tá a receita de hoje é com o coco bom então agora eu vou passar esse bolo aqui pro prato vou desenformar ele porque pessoal eu quero esse bolo com a piscininha aqui gente olha só humm que delícia olha só então agora eu vou colocar a caldinha de chocolate aqui é o garache pronto vou dar só uma arrumadinha aqui ó vou levar um pouquinho na geladeira para que ela fique mais geladinha ok Amém. Amém. Pronto pessoal, como vocês viram aí no vídeo Eu já cortei aqui uma fatia e vou pegar, vou tentar trazer aqui pra vocês, ó, de pertinho, gente Pensa nesse bolo de cenoura, gente, com o coco, com essa, ai meu Deus do céu Coberturinha aqui de chocolate Pensa na delícia desse bolo, gente, ó, presta atenção na massa É uma massa super fofinha, deliciosa Façam, tá? Só façam aí na casa de vocês Porque eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no meu canal De bolo de cenoura com coco, com essa coberturinha aí, de ganache de chocolate Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo Clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal E me sigam também lá no Instagram Um grande beijo no coração de todos vocês E até mais Tchau Tchau